E aí galera que assistiu esse canal, tudo bom com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou o José Ramalho, dono desse canal E hoje é o dia 11 de dezembro E pra quem não sabe essa data, eu vou comemorar um ano do meu canal aqui Já faz um ano que eu tenho esse canal e ainda não consegui nada Eu ainda estou com 163 eu acho inscritos, ainda muito pouco Mas se Deus quiser, até o final desse ano eu vou conseguir uns 200 Ou então não né, não importa, eu também queria Era bom E para comemorar essa data especial do meu canal Vocês vão ficar aí com alguns vídeos principais que teve no meu canal durante todo o ano Então vocês assistam os vídeos aí Os vídeos Vocês assistem aí Deixe seu like aí Que se não deixar o like o YouTube não está mais distribuindo os vídeos Para quem não deixa o like então Eu espero aí Aperta aí no like aí primeiro Apertou? Agora se inscreva nesse nome aí vermelhinho aí, ó Inscreva-se Então, se bora ao vídeo Valeu Valeu Eu já vi, vai algum problema aí? Oxe, era para ser um violão Ah, mas eu vou resolver isso aqui Vai Eu sou o gênio Agora quem vai sumir aqui sou eu E aí, galera que assiste o meu canal Tudo bom com vocês? E hoje eu tenho alguns convidados Bora para cima, pessoal Ameu o câmera aí, ó O bonita, ó É muito gostoso Oxe, tem que te abençoe Ameu o doido violão aqui do último vídeo Ameu o doido violão aqui do último vídeo Chora, meu amor Ei, ei, ei Bora, bora, bora O que é verdade é essa? É gay, HIV tem medo de pegar HIV Apareceu Estou aqui de novo como o rei das selvas Essa mata É tão densa É tão densa Veja só, gente A mata Isso aqui é a mata Eu tenho uma largada aqui, ó Bixiga, eu imitei, mano Essa porra dessa mata Ela tem bosta Veja só Bosta Por que tem que ter bosta? É bosta Veja só Bosta Tenta bosta Veja só Tem bosta Mas tem bosta aqui Veja, bosta Tem bosta Por que tem bosta? Por que tem bosta? Por que tem bosta? Por que tem bosta? Tenta bosta Tenta bosta E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Fizeram que o melhor cavalo da pista é o piso Comendo que eu sou uma estrela no meio do fogo E o meu dinheiro é muito e meu carregor Olha, eu não roubo em nada, foi Deus que me deu Sem passar por cima de ninguém, sem derrubar ninguém Deus é meu guia! No vídeo eu vou falar de algumas coisas que aconteceram na minha infância Aí comi o que aconteceu, a infância foi muito doida A primeira coisa que aconteceu na minha infância foi o meu nome Agora você fica perguntando, seu nome? Por que seu nome? Como algumas pessoas sabem, meu nome era pra ser José Romário José Romário Aí pega como o cara lá que foi registrar meu nome Ele parece que era meio surdo, aí não escutou E meu pai, pior ainda, ele me chamava de Ramário Aí pegou, né, lá E meu pai, como eu já tava falando que não sabia chamar Aí chegou lá e disse Quero botar o nome dele de Romário Foi mais ou menos assim Como é que vai ser o nome da criatura aí, meu pai? Bota Ramário, Ramário O nome daquele jogador Como é que é, meu filho? Eu não escutei nada Eu sou um moquinho doido Fala aí de novo Ramário, filho do Aé O nome daquele jogador Quem é isso que eu tô falando? Ramalho Ramalho, né? Ramalho Aí hoje meu nome é Ramalho Ramalho, o que é que você quer? Sim, o que você tem pra eu arrumar uma namorada? Meu filho, eu vou passar uma simpatia pra você Que você vai arrumar seu amor na hora Na hora Mas antes eu vou invocar os espíritos Mas antes, meu filho Eu vou fazer aparecer o livro das simpatias aqui na minha mão Ele aparecer aqui, agora Aqui, meu filho Eu vou passar essa simpatia pra você É tiro e queda Canal do Zé Ramalho Se inscreva nesse canal Deixe seu like carrego Olha, caramba, já passou 17 horas Eu aqui lavando o banco Por causa da minha mulher Olha, gostoso Da risada Você mostrava o celular Não Deixe seu like Você não sabe esse celular? Nada, amor Tô só assistindo Veio que eu vou ver aqui Ah, tá Porque eu não vou assistir mais Tá bom? Não Por que não? É porque Já acabou já Não, eu vi beijo Mas eu beijo Você não encostou não José, me dê o celular E agora? Me dê o celular Pra que você quer o celular? Me dê logo Não pergunte Me dê Não dá não Não dá não Ah, vai me dar não, né? Então você é quem escolhe O celular ou eu Você ou o celular? Simbora Simbora Banda Deja vu E DJ Juninho Portugal Portugal Vem soca, 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 soca Banda Banda Deja vu E DJ Juninho Portugal Segura DJ Vou confessar a vocês Que eu não consigo a número 5 DJ Velocidade 5 Na dança do creme E DJ Vem soca, 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 soca